Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais uma Gameplay Desta vez a gente vai iniciar mais uma missão aqui com Rico Rodrigues A missão é conhecendo Lázaro Morales, vamos lá, Letão Vamos lá Pensa num cara que tá caindo nosso gancho pra baixo Uma velocidade, consegue frear a velocidade indo pra baixo mesmo assim Tipo, física aqui é mera besteira Beleza, dominou essa base subterrânea no episódio anterior, não sei E pra que tudo isso? Um pouco de grana? Sei lá, cara Eu acho que só perdoaria um soldado da mão negra se ele trouxesse a cabeça de uns 20 outros soldados Talvez Tá pera Aqui é o que nós temos Ah, chega Não quero mais falar sobre isso Oh, esse negócio tá de sacanagem comigo hein mano Toda hora me manda com um lugar diferente Nossa, que bagulho de arma Nossa, que bagulho de arma Nossa O negócio tá longe meu, caraca Desculpa aí, tira Soltei Não, não tira não Agora sim, vamos iniciar a missão Mano, o cara acabou de fugir, tá aí, já tá aí Eu não sei onde eu errei com a Gabriela Às vezes os parentes se surpreendem É por isso que diz que seu pai Não era um bom homem Foi um dos principais arquitetos Uma arma de destruição em massa Não quando começamos, Rico O projeto Yaba devia salvar Imagina A habilidade de dissipar tornados Antes de se formarem De trazer chuva Pra áreas secas e áridas O Spinoza parece ter outros planos Oscar Ele achou que o pai estava desperdiçando A fortuna da família Nesse projeto altruísta Quando ele assumiu, mudou a nossa direção Quis transformar em arma A tecnologia do Yaba Pra poder vender Pra quem pagasse mais Me ajuda com isso, por favor Poxa vida, cara É só uma cama Nossa, decidi Desculpa então Quando começamos a trabalhar No projeto de armas Seu pai parou de trabalhar E foi embora de Solis Oscar mandou a minha filha Minha Gabriela Pra me prender Minha sobrinha achou Que eu tava morto Então eu vim parar aqui Ainda trabalhando num projeto De arma Mas agora Andou trabalhando na zona 1 Todo esse tempo? Numa cela Trabalhei sim Tá pronto, tio? Acho que sim Sim Apaga a luz Luz negra? Sei Tá pronto, tio Então Você tem um plano Luz Como eu disse Andei trabalhando Na zona 1 Sem o seu pai O Oscar perdeu uns 10 anos O desgraçado Preciso da minha ajuda Só pra recuperar o tempo Mas eu introduzi uma falha Uma falha que vai nos deixar Acessar o núcleo Mas primeiro Nós temos que entrar na zona 1 O núcleo dela foi nosso primeiro grande avanço Na modificação climática Achamos que o melhor lugar Para testar a teoria do seu pai Era o deserto Conseguimos controle total Da tempestade de areia Vamos andar de trem Íamos nesse trem todo dia para a zona 1 As tempestades de areia dificultam Mas os trilhos ainda funcionam Se deixarmos o trem pesado o bastante Os ventos da tempestade não vão afetá-lo Exato, Mira Precisamos nos blindar Tem trens blindados na estacionada Laia Devemos conseguir alguma coisa lá A gente deve conseguir ajustar Um chassi de trem padrão Na Gran Central A gente deve conseguir arranjar um trem tranquilamente Depois só fica faltando um lugar Para fazer os ajustes Algum lugar perto da zona 1 Estaciona perdida? Estaciona perdida A gente pode trabalhar lá Acho que temos um trem Isso nos coloca na zona 1 Mas e depois que chegarmos lá? Que falha é essa? A blindagem ali É segmentada Apresentei para o Oscar como garantia Para a ventilação? A blindagem abre para ventilar o núcleo da tempestade caso superaqueça E depois que ela se abrir? É aí que fica interessante Com a blindagem aberta Eu vou precisar escalar a estrutura e liberar manualmente os crampos de fixação da blindagem Fazendo isso nós devemos conseguir desmontar o... Colocarmos uma arma gigante no trem Uma arma gigante? Sim Atiramos na blindagem quando ventilar A força de um projétil de artilharia deve ser suficiente para deslocar a blindagem quando estiver aberta E deixar o núcleo intacto O quê? Não tinha pensado nisso, tio? Onde conseguimos essa arma? Prospero Torretas Eles botam armamento de alto calibre nas torretas A gente deve conseguir alguma coisa lá O núcleo vai ficar exposto E o invado e desativa um dos pontos de defesa do Iapa É isso aí, então vamos começar Nossa, que plano louco, velho Doideira, né? Mas vamos lá, vamos seguir Porque o Rico é embaçado Ok Conhecendo Lanza Morales Vamos ver se a missão já está liberada Não, por quê? Temos que liberar a região Maravilhas Onde que é isso? Aqui Ok, cadê você? Beleza, vamos pra lá Vamos ver se a gente pega um atalho Sem atalho Caramba, tem que subir tudo isso Também, meu amigo Tá pra sair por aqui O porta é chato Ah, já tava aberto Não tem não Seu fio de ovo Peraí Melhor, né? Subir tudo isso aí Subir tudo isso aí à toa A gente precisa liberar Essa Esse lugar aqui Pra acessar A missão principal Então vamos lá, né? Só no míssil aqui O Rico Rodrigues Chegou? Chegou nada Caiu antes Prospero Torretas É onde o Espinosa Fabrica poderosas Torretas e canhões de defesa Controlados por IA E se tomarmos aquela fábrica Podemos cortar o fornecimento A mão negra Eu já sei do plano Parece que estão usando Alguns daqueles canhões Pra proteger a fábrica Faz sentido se pensar bem, né? Sim Ó o canhão ali Entendido Intruso na área Puxa Beleza O canhão já me viu Entendido Inimigo avisado Ataquem agora Caramba Vamos lá, pessoal Que aqui o bicho vai pegar Que aqui o bicho vai pegar Vou dar uma olhada Vixe Me ficar longe do futuro Ganhou Ganhou O que é que você falou Ganhou Ganhou Tchau Peraí Aqui tem um Beleza Aqui tem um Só temos que achar Agora Tchau Que tempo ruim Ah, beleza, achei Ah, meu rico, pelo amor de Deus Cara, tem que sair de areia Um canhão foi desligado O inimigo não atacou mais Olhos abertos para contra-ataques Ah, vamos para o próximo, vai Não vai dar aula aqui não Tem mais dois para conseguir Um canhão foi desligado Oh, tá, porra Será que já achamos? Ah, não acredito, mano, o canhão pegou de vez aí, meu, hein, só que a gente sempre nasce longe, mano. Só falta mais uma. Não, tá aí. Não, não é. Tá por aqui. Ah, não vai ficar assim não. Ok, preciso de um veículo e eu vou arrumá-lo. Não, não vai ficar assim. Essa doeu. Entendido. Inimigo em fuga. Estabelecer contato. Uhul. Ixi. Entendido. Mantenha perseguição. Não. Não. Ah Ah, que miserável Você vai me descer ou não? Beleza, pra onde a gente vai agora? Tá, pra onde agora? Siga a seta vermelha Estou feliz em trabalhar com o senhor Igualmente Então, tem três centrais de controle na fábrica Só me leva até cada uma delas e eu reprogramo as torretas Beleza Perfeito Não temos não, rapaz Fica quieto, seu caloteiro Aqui, é isso Deixe comigo Isso foi bom Ai, não Ok, tô dentro Só uns minutos, senhor Eu dou cobertura Todas as unidades invadiram nossos sistemas Eliminem o responsável Senhor Rodrigues Não para, não Beleza Beleza Vamos nessa Vamos nessa E aí Pronto, as torretas da área são nossas Só faltam duas, mas a gente precisa de um veículo Suporte aéreo a caminho Ai, man, destruí meu carro Já começou muito ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca. Adios. Tchau. Carro chato. Tchau, tchau. Carro chato. 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 Vamos lá, amigo. Vamos lá, vamos lá. Toma, sai do medo da frente, rapaz. Aí esse negócio deixa o saco, mano. Aqui, esse é o último. Ah, o helicóptero foi na minha cabeça, mano. Que tempestade. Ai, eu sou boa. Eu acho. Ai, eu sou boa. 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 Beleza. Conquistamos. Com aqueles canhões atirando neles, a mão negra não tem nenhuma chance de retomar o controle do lugar. Bem feito para eles. Acho que a sorriso já está em ação, hein? Deixa eu ver. É, ó. Eita, caramba! Tá caindo um raio até nós olha aqui, mano. Eita, aí sim, hein? De volta aos postos, o inimigo fugiu. De volta aos postos, o inimigo fugiu. Beleza. Agora dá para... A gente consegue. É, acho que deu certo. É, acho que deu certo. Aí sim. Caramba, tá caindo um raio até nós olha aqui. Deixa eu me esconder. Aham. Morteiro, ok. Ah, a missão já está liberada. Beleza. Solicitar aqui. Um transporte rápido, eficaz. Vai nos levar rapidinho lá. Beleza. Só que a gente... Pera aí. A missão está onde? Vamos ver. Esse canhão não via a gente ainda. Fica, né? Vive, não fica. Vem cá. Beleza, vamos iniciar o assalto ao trem Beleza, filha Vambora Oxi, mas já Está suba a bordo do trem A bordo do trem é automatizado Mas as armas estão com os caras da mão negra Melhor você acabar com a alegria deles Temos um sequestro Carga desculpada antes da área de cara Ah, ok Foi mal aí Apressado comer cru Temos um sequestro de trem em andamento Mandem os helicópteros, agora Uau Uau Tchau 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 isti Tchau 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 declared Tá vendo o cara? Sabe o cara? Sabe o cara? Sabe o cara? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, às vezes é um negócio tão simples de complicar. Ai, tem muita coisa para lidar. O que é isso? 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 É, não vai dar não, caramba, mano. Vou pegar esse filha da mãe desde que eu vim aqui. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Caramba, mano. Meu sexo. Cadê? Desistiram? Entendido. O sargento e o lança estão indo pegar o canhão. Aguenta aí. Ei, Rico. Andamos bem, né? Você tá bem, Rico? Bem, lança. Acho que o canhão vai funcionar perfeitamente. Eu queria ter visto ele em ação. Você vai. Tchau. 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 Tchau, tchau. Fica trocado. Fica na busca. Por favor, preciso de agir. Bem pessoal, terminamos a missão. Deu tudo certo. Vamos ver se liberou mais uma. Não, a gente tem que desbloquear aqui. Região da arena. Qual que é a região da arena? Não, 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 não. Aqui em cima. Bem, no próximo capítulo eu vou desbloquear essa aqui offline. Aí no próximo a gente já volta com a missão principal, beleza? Fica com Deus, até mais. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL